Oi, meus amores! O meu bate-papo hoje é super leve e em ritmo, Brasil! Começa agora, lisa, leve e solta! Ao meu lado, famorela! Olha que eu tava doida pra vir aqui, viu, gente? Ai, gente! E ela chegou a falar isso, viu, pessoal? Ela chegou a falar, você não me leva no canal. Pelo contrário, ela que não tem agenda no canal, pra poder participar do canal, eu tive que falar com Márcia e foi um rolo. Mas deu certo. Deu super certo. Fá, você é uma das apresentadoras mais carismáticas da televisão. Mesmo? Sim. Claro que você sabe disso. Para de ser modesta. Para de ser modesta. Você sabe disso. Você é sorridente, você é alegre, você passa uma energia ótima. Já te falei mil vezes que amo o Ritmo Brasil, porque você começa a resgatar os cantores de anos atrás e os atuais. Você mistura no teu programa. É, eu gosto de misturar. Você gosta de misturar. Porque tem gente boa em todas as idades. É verdade. Não é verdade? Se todo mundo enxergasse dessa forma. Em todos os tempos. E se todo mundo enxergasse dessa forma, não seria diferente a televisão? Não sei. Eu sei que no Ritmo Brasil é assim, é muito bom, né? É. Quantos anos? Porque antigamente era o Moço com as Estrelas, não é isso? É. São 16 anos de Ritmo Brasil. Não, 16. Ih, gente, me perdi. Meu Deus. Mas é mais ou menos isso, 16, 17 anos tudo. 17 anos. E o segredo para ficar 17 anos no ar? Ah, tem gente que fica 30, né? Eu acho que esse negócio de televisão e de fazer o que a gente gosta, tem um faniquito que não sai. Não é? A gente quer ficar, quer ficar, quer ficar, quer mostrar. E tem uma coisa do valor, né? Eu acho que o que eu faço tem muito valor. E eu gosto. É verdade. Então, toda vez que eu termino o Ritmo Brasil, eu falo, Ai, gente, que coisa linda, mas faltou isso, aquilo, aquilo, outro. Então, o artista tem que voltar. Não pode ser só aquilo. Gente, mas se vocês pegarem fotos de Fá Morena lá atrás, quando começou o Ritmo Brasil, nós vamos fazer uma seleção de fotos dos cabelos de Fá Morena. Amiga, você veio com vários cabelos. Você, cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo curto, vários cabelos. Você já parou para perceber? Meu Deus, como eu mudei. Você se acha mais bonita, mais gostosa, mais sensual agora ou antigamente? Eu acho que agora eu me descobri muito mais. E a prova disso está aqui, né, Brasil? Olha isso aqui, gente. O lançamento da agenda de Fá Morena. Olha só essa foto. Que sensual. Fá, pelo amor de Deus. Ficou bonita, né? Fotos de Andréia da Lepo, meu bem. A filha. Como é ser fotografada pela filha? Ah, para mim foi ótimo. Me sentir super à vontade. O problema foi ela, né? Porque ela viu o resultado e ela falou, mãe, você é sensual. Ela estava descobrindo uma mulher na mãe, né? Porque eu acho que o filho enxerga a mãe como mãe, né? Mãe, é. E daí ela pôde ver na foto que eu também era mulher, né? E foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa para ela, né? É verdade. Você teve três filhos. Três filhos. Andréia, o neto... E o Alexandre. E o Alexandre. Três filhos. Ai, meu Deus, será que eu vou gerar uma briga agora dos três? Três, qual dos três é o mais querido? Os três são queridos. Eu sempre digo para eles que eles são muito diferentes. Sim. E cada personalidade busca um tratamento diferente, né? E são ciumentos? Nenhum. É engraçado. Talvez Andréia um pouco mais. Andréia? Porque mulher é mulher, né? Gente, eu estou chocada que Andréia é mais ciumenta. É, mulher gosta de colocar uma coisinha, né? Eles não, eles são super tranquilos. E qual a diferença do neto, por exemplo? A diferença dele. O que você gosta nele? Não, o neto é uma alegria, né? É. Ele é uma pessoa irriqueta. Então ele chega em casa, ele almoça, já vai pegar o violão. Sempre tem que fazer alguma coisa. Então, acho que puxou alguém, né? O Alexandre já é um cara mais, eu digo para ele, que ele é o cabeça da família, sabe? Aquele cara que vai, pensa, organiza. Às vezes está todo mundo numa confusão danada, ele vai lá e dá uma pensada e organiza tudo. E organiza para todo mundo. E a Andréia é artista que nem eu, né? Ela é das artes, a gente se dá muito bem nessa questão, né? A gente gosta dos mesmos filmes, gosta de viajar para os mesmos lugares, né? Apesar de que os dois também gostam de viajar, a gente gosta de umas viagens meio trampo, assim, sabe? Mas nenhum deles seguiram a carreira como apresentador, né? Engraçado isso. Nunca quiseram. Nunca quiseram. E eu percebo, assim, que todas as vezes quando a gente está juntos, eles são muito tímidos, né? Quando em relação a câmeras. Não gostam. Não gostam de um dia, nossa, totalmente diferente de você. Pois é. E você sempre teve essa vontade desde pequenininha? Ah, eu sempre fui meio metidinha. Eu gostava de cantar em público, né? Cantava no copo para me ouvir, para ser afinadinha. Mas nunca de apresentar. Apresentar foi um grande presente. Apresentar música, então, que é o que eu curto, né? Foi demais. Porque você cantou, né? Você é cantora, né? Eu cantava na noite, né? Você cantava na noite. Você é de onde? Nasceu exatamente onde? Eu nasci na Lapa, em São Paulo. Lapiana da Gema. Nossa! Olha, gente, falou com gosto. Falou com gosto, né? E aí você começou a cantar na noite. Foi isso? Isso. Eles eram pequenos, os três, ainda. Eu resolvi que eu tinha que cantar na noite. Montei uma banda e a gente ia para restaurante. Fazia festa beneficente. Para ganhar o cachê e sustentar os filhos. Foi isso? Não, eu não precisava sustentar os filhos. Era porque eu tinha prazer em fazer, né? Ah, entendi, entendi. E a gente curtia muito cantar. Você nasceu em berço de ouro? Não, imagina. Eu nasci na Lapa. Na Lapa não tem berço de ouro, gente? Eu não sei que tenha e eu não conheça. Eu era daquelas que pegava ônibus mesmo, que tinha que andar a pé para ir para a escola, sabe? Se não tinha grana. Como foi a sua infância? A minha infância foi prazerosa, porque eu sou de uma época que a gente brincava na rua e não tinha perigo. Não, é verdade. Então nós juntávamos os vizinhos, todos os crianças, e nos juntávamos e brincavamos lá na rua. Era muito bom. Que maravilha. Aquelas brincadeiras de integração mesmo, né? E teus pais? Meus pais, meu pai português, né? Minha mãe filha de português italiano e uma educação rígida, tanto que acho que eu não fui cantora mais cedo, porque cantora para o meu pai era ser prostituta e eu não tive a coragem que muitas mulheres tiveram de sair das famílias para seguirem carreira de artistas, né? E você, em respeito a eles, você não foi. É, e eu gostava de outras coisas. Eu sempre gosto de muitas coisas. E isso foi maravilhoso pra mim. E eu sempre gostei muito de gente. Dá pra perceber quando eu apresento. Todo mundo percebe que eu amo conhecer a história de pessoas. E eu fui pra psicologia. E fiz psicologia e fui muito feliz na psicologia. Mas a vontade de cantar estava ali. Cantava, eu cantava em karaokê, eu cantava com os amigos, era feliz. Agora, cantar como carreira, eu fiz esse trabalho à noite durante uns cinco anos e daí gravei um CD. Foi muito bem sucedido, porque eu adorei o trabalho. Mas na hora de seguir carreira de cantora, eu achei um pouco, como é que eu vou dizer, uma ditadura da música. Então, a gravadora impõe determinadas coisas. Eu falei, não vou assinar esse contrato. Eu sei ler um contrato, entendeu? Então, algumas coisas que você tinha que se predispor, que eu não aceitei. Então, carreira de cantora, eu acho que ficou assim, bem de lado. Ficou um pouco de lado. E aí você se deu super bem. Pelo prazer em cantar. O prazer só de cantar é melhor pra mim. Mas a gente ganhou, né? Uma apresentadora, né? É, e eu adoro apresentar, né? Essa turma toda da música. Muitas coisas marcaram o programa, né? O Ritmo Brasil. Já foi nota em vários lugares. Várias notas na imprensa saíram. De um bate-papo que você conseguiu arrancar de convidado uma história e outra. Quando você vê tudo isso, que você... Como assim eu perguntei isso? O convidado respondeu e terminou virando nota na imprensa? Você, tipo... Olha, sem perceber, você consegue tirar essa informação e se sente orgulhosa? É, sem perceber. Porque, normalmente, às vezes, a assessoria vem e fala assim, não fala disso com não sei o quê. Eu respeito muito isso. Mas, de repente, o assunto vem e nem vem. E a pessoa começa a se abrir pra mim. Eu brinco, às vezes. Que o meu sofá parece um confessionário. Porque a gente começa a ter uma intimidade muito gostosa. Que nem eu aqui com você. Você falando do meu pai, da minha mãe, não sei o quê. São perguntas difíceis de serem feitas. Não é todo mundo que faz, né? Então, esse trabalho de envolvimento afetivo é mais significativo pra mim do que tirar algo de alguém. Entendi. Com desrespeito ou qualquer outra coisa assim. E direto na polêmica, né? Mas se soltando e pra fazer o que a pessoa responda. Não, e se a pessoa quiser. Eu não vou obrigar ninguém a falar de uma intimidade ou de qualquer coisa que seja que a pessoa não queira dizer. Entendi. Isso pode dar ibope pra quem quer que seja. Eu não vou desrespeitar uma pessoa que tá no meu sofá. Isso é bom. A Hebe tinha muito isso, né? É. A Hebe tinha. Você consegue ter uma vida tranquila, normal, ir a mercado, a cuidar da casa? Imagina. Lógico que sim. Consegue? Lógico. Você faz tudo em casa? Cozinha? Imagina. Também não me queira isso. Eu não vejo a Fá Morena limpando o banheiro. Não me queira isso, dela. Não vejo a Fá Morena limpando o banheiro. Mas limpei muito. Limpei. Limpei banheiro, cozinhei muito, cuidei de criança e não tinha empregada. Mas depois a vida foi mudando, né? E quando mudou? Mudou quando a gente começou a crescer como casal com o meu ex-marido, né? Que é o Amil. Que é o atual presidente da RedeTV. O Amil. Mas nós não tínhamos RedeTV. Era antes de RedeTV. E as coisas foram melhorando e eu com três filhos aí fui tendo empregada, cozinheira. Antes da RedeTV vocês trabalhavam com o quê? Com tecnologia. Sempre com tecnologia. Isso. Amil, carié, tecnologia, né? E você trabalhava junto com ele? Não. Eu não trabalhava com ele. Eu cuidava dos filhos. No começo, quando a gente não tinha condição, eu era psicóloga. Eu trabalhei em empresa. Aquelas que trabalhava de dia e cozinhava à noite. Meu Deus. E lavava roupa, passava roupa. Gente, mulher ainda hoje faz isso. Sim, todas. É que eu acho que muitos homens ajudam muito, né? Não que o Amil, que ele não ajudasse. Mas no começo era muito assim, essa labuta, né? E ele chegava tarde também. Trabalhava muita trabalheira. Eu imagino, né? Com três filhos, né? Com três filhos. Três filhos não é fácil. Mas no terceiro filho, a gente já estava bem melhor. Que bom. Assim, de vida. Já tinha uma empregada, essas coisas, né? Ah, e deu aquela aliviada. E eu tive muita sorte com as minhas auxiliares. E tua relação com ele é muito boa, né? É, claro. Que bom isso. A gente tem uma história linda juntos, né? Esses três filhos não tem pra quem. É, é verdade. E você tem uma relação muito boa com a Mil, você tem uma relação muito boa com a Daniela também, né? E como é esta convivência? E com as meninas deles, né? Ai, gente, as duas princesas. As duas eu amo de paixão. Meu Deus, elas são muito fofas, gente. São uma querida. E essa relação é muito boa. E isso vocês provam que dá pra conviver, né? Dá pra conviver todo mundo em harmonia, dá pra todo mundo estar gostado. Claro, respeitando cada qual o seu espaço. Pois é, diferentemente de tantas famílias, né, Fá? E tantas tragédias que a gente vê aí na televisão. De pessoas que não se dão bem com o ex, enfim. E você tem a prova disso, né? Pra gente, inclusive, que trabalha junto com vocês. Claro, claro. Isso pra gente também é importante. Porque todo mundo na RedeTV é uma família, né? Terminou virando uma família. RedeTV é meio fora da curva, né? É. Meio fora da reta, meio fora da curva, sei lá. Porque aqui é tão bom, né? É verdade. Aqui é muito bom. A gente se ajuda, a gente faz, a gente, né? É, eu sou grata à RedeTV, né, gente? Então, como eu já declarei em algumas entrevistas, eu bati em todas as portas de emissora e a única que me abriu espaço foi a RedeTV. É mesmo, linda? Porque, sim, eu bati em todas as emissoras, pedindo pra trabalhar. E por ser transexual, eles me abriram portas. Imagina um talento desses! Bem feito, veio pra cá. E a RedeTV que me abriu espaço. Quando eu cheguei aqui, o Abraão Farine, a Luciana, do setor de web repórter, que me chamou e falou, ó, vem pra cá, vamos trabalhar. Mas, Liza, veja só que precário que é o pensamento humano. Porque a sexualidade de alguém quer dizer o quê? É. Não é? É verdade. Olha o talento que você é. sendo transexual, bissexual, gay, blá, 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 blá. Qualquer coisa que seja, a tua cama não vai pro teu trabalho. A tua cama não vai pro social. A tua cama... É. É verdade. Eu lembro, gente, assim, a Fá... Assim que eu entrei na emissora, eu lembro, não sei se ela vai lembrar disso, na festa do MC Gui, eu tava passando mal, e aí Fá Morena entrou na festa, não tinha intimidade com você, não tinha nenhuma intimidade. Você me viu com o microfone da Rede de TV sentada, passando mal, aí você tava acabando de chegar. Aí ela falou assim pra mim, gente, o que é que você tem? Aí eu falei, eu tô passando mal. Eu acho que a pressão baixou, não sei exatamente o que que é. Aí ela, então, só um minutinho. Eu falei, não, mas eu tenho que gravar. Ela, não, você vai ficar sentada. Aí eu fiquei sentada. É mesmo? Não lembro. Ela entrou na festa, ela buscou um copo d'água, você buscou um copo d'água, buscou um suco, trouxe pra mim, e falou, beba. Que graça. Que graça que a Fá é. Eu não sabia disso, não lembrava. Aí eu, na hora, eu falei assim, aí eu bebi a água, bebi o suco, ela falou, isso é a pressão. E aí, você foi tão gentil comigo, naquele momento, que isso faz tantos anos atrás, que eu não esqueço. Olha que coisa, Liza. eu tenho muita gratidão por esse carinho que você tem. Por um momento tão bobo. Por um momento tão, né. Tão bobo, que é pegar um copo com água, um suco, né. Gente, ela se importou com nada. Ela entrou na festa, nem falou com o Gui, tadinho do Gui. Nem falou com o Gui, entrou na festa, pegou um copo d'água, trouxe pra mim, me fez ficar sentada, disse que eu não ia gravar. Olha. E eu fiz depois do meu trabalho, porque eu me recuperei, foi ótimo. É porque essas festas também são assim, um aglomerado de gente, né. É, mas poucas pessoas têm atitude dessa, né. E você não precisava naquele momento, mas você fez. E eu também quero te agradecer aqui em público por isso. Mas você sabe que tem uma situação com a Salete Campari. Amo o Salete. Salete já me devendo pra vir aqui, né. Ah, eu amo também. E assim, eu tava no centro da cidade, era comemoração de aniversário de São Paulo, assim, né. Eu lá no Bar Brama, aí na hora que eu saio, tem um povo, ela não me conhecia, nem eu a conhecia assim, ela me viu ali no Bar Brama, né. Eu tava começando a carreira. E aí o povo começou a me agarrar, me pegar. Pois ela me pegou na mão. Você veja o copo com água que eu te dei, e ela me pegando na mão, e ela falou assim, você vem comigo e falou pro pessoal, vocês não mexam com ela. e me levou até o carro. Que bonitinha, né. Salete é demais, né. Não, mas veja, ela me pegou na mão, eu te dei o copo com água. Isso não pode acontecer com o mundo? Pode. Pode. Não é? Pode acontecer. E eu falo pra Salete, imagina você minha amiga até o fim da vida, porque aquela atitude dela, ela nem me conhecia, não precisava fazer aquilo. É verdade. Fá, qual a maior lembrança da tua vida que você nunca esqueceu e que marcou tua história, assim como você marcou a minha? O nascimento dos meus filhos. Ah, entendi. Cada nascimento foi único, foi diferente, e foi vislumbrante. Aí eu pensava, como alguém pode pensar que Deus não existe? Que Deus existe, né? Deus existe. E você, em um momento triste? Acho que a perda da minha mãe foi bem triste pra mim. Há quanto tempo? Vai pra três anos já. Três anos. E nesses três anos você não... Todos os dias lembra dela? Ah, lembro. É. Lembro, é. Você lembra do cheiro da comida dela? Você lembra do toque? Você lembra de tudo? É. Ô, meu amor. E o seu pai? Meu pai foi uma ida muito tranquila. É. Você perdeu? A gente pôde se despedir. E minha mãe não. Minha mãe teve Alzheimer. E foram 17 anos de muita luta. Meu Deus. E nesses 17 anos de Alzheimer... Ela 17 anos com Alzheimer. E ela não te conhecia mais, então? Não, mas isso era o de menos. O pior era ela ter ficado sem discernimento das próprias coisas. Eu sofria por ela. Porque ela não sabia dizer se doía uma coisa e se não doía. Então a gente tinha que adivinhar que nem nenezinho. Entendi. Então, na verdade, eu perdi uma nenezinha. Mas você... E quando realmente perde, quando realmente vai embora, é uma dor, né? É uma dor. Uma dor. E até hoje você sente essa falta, né? É, sinto a falta do cheiro de mãe, sabe? Cheiro de mãe é cheiro que não existe. É único. É único. É verdade, é verdade. E tua relação com teu pai era boa? Muito boa. Ele era um português muito chato. Mas adorava um carinho. E eu adoro fazer carinho, né? Então era ótimo. Ai, que ótimo. Mas você cercada de amor, todo mundo gosta de você, todo mundo te ama. Óbvio, o amor de mãe é diferente. Mas você tem uma família linda. Ah, lógico. Você tem pessoas que te adoram. A gente aqui... Gente, a gente aqui na Ritmo TV, a gente adora o programa da FAPA porque eu vou contar um segredo. Ai, meu Deus. Lá vem. Vou contar um segredo. A gente, quando tá muito estressada na redação... Assiste ao Ritmo Brasil. A gente vai. Nós vamos pra lá, pra o dia da gravação, quando vem fundo de quintal. quando vem fundo de quintal. E olha que o Ritmo Brasil lota, viu, de gente na Ritmo TV. A gente, juro. Eu vou contar pra essas chefias. Ai, não conta, Fá, pelo amor de Deus. É verdade. Quando a gente tá... Ai, tem gravação do ritmo. Vamos pra lá. A gente passa no corredor, gente. A gente escuta o batuque. E já corre pra lá. A gente corre pra lá. E a gente começa a dançar. A gente fica outra. A gente sai de lá outra pessoa. É verdade. A energia é muito legal. Eu falei o quanto eu gosto do teu programa. É muito bacana. E pior não é isso, viu, chefia? Eu chamo muita gente pra passar a hora do almoço lá comigo. Pior que é. Fá, meu amor. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, gente, é uma querida. Adoro Fá Morena. Ela arrasa. Assistam todos os sábados Ritmo Brasil com Fá Morena na Rede TV. Se você não tem Rede TV no seu estado, na sua cidade, não tem problema. Entra na internet, né, Fá? Loja e YouTube. E entra no YouTube também. E acompanhar também, né, as notícias de Fá Morena. Onde? No Insta? Fala o Insta. Insta, arroba Fá Morena. Fá Morena. No Face, Fá Morena Oficial. E no Twitter, arroba Fá Morena. E ela tá sempre respondendo a todo mundo, viu, gente? É uma querida. Eu mesma, adoro. Ela adora responder. E também, me sigam também nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter, arroba Blog da Liza e lisalevesolta.com.br. Ah, e clica no sininho, não esquece. Fá, tá na hora de você ter um canal, né? Também. Vamos pensar nisso? Vamos. Eu tenho canal, mas eu não tô atualizando o canal. Mas eu vou atualizar. Atualiza esse canal, que as pessoas que a gente vê... Canal da Fá é o meu canal. Canal da Fá. Vocês não conhecem metade de Fá Morena. Se ela começar a falar todas as besteiras da internet, vai ser sensacional. Aí sim! Fá, só pra gente encerrar a agenda, gente, vocês podem comprar a agenda também, né? Entra lá no Insta, tem um contato da Massinha, né? A Marcia Estiva também, se quiser comprar. É, se vocês pedirem pra mim, eu encaminho lá pra Marcia. encaminha pra ela. E aqui, olha, fotos lindas. A foto que eu mais gostei, essa foto. Mas todo mundo fala dessa foto. muito legal, tá linda, super sensual, mostrando que aos 62, a mulher pode ser sensual sim. E você é. Yes! Obrigada, tchau, gente! Tchau! Beijo! Tchau!